E você, é quem? E aí, eu sou o Leandro, mais preciso do que o Leandro da Vô Pescar, uma loja exclusiva aqui em Sumaré, uma loja diferenciada, né? Onde fica a sua loja aqui em Sumaré? Fica no centro de Sumaré, na Marcelo Pedrone, 197, né? Fica o convite aí pra vocês conhecerem. Tem algum site pro pessoal conhecer? Tem algum site, tem do nosso e-commerce, né? É o www.vopescar.com.br e nosso Instagram é o Vô Underline Pescar, né? Siga a gente lá. Precisa de equipamento? E confira, tá? Eu garanto que da internet e das lojas das regiões é o preço mais barato que tem. Por que você tá pescando com essa vara aí, ó? Tô pescando porque, né, meu? Essa vara aí pega pessoasinho. Eu vim desarmado, né? Aí tem aqui, ó. O cara que vende vara, vem desarmado. Vim pra guerra sem arma, né? Mas o que importa é a amizade, a resenha e um ajuda o outro. É verdade. Inclusive essa vara aí, branca, gente. Vocês não acham vara branca assim, não. Difícil, eu procurei a marca dela aqui pra ver. É, a marca dela tá tampada. Não tem marca aqui, ó, né? Essa... A carretilha tem. Não, essa vara aí a gente pinta ela pra hora que fisgar o peixe aparecer melhor a envergadura, entendeu? Não é pra tampar a marca mesmo, entendeu? Sério? Sério. Não, sério. Vocês vão ver aí, por exemplo, numa fotografia num vídeo, sai bem bacana. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá o camarão, bebê. Olha lá o camarão. Olha lá o camarão. Olha lá o camarão. Olha lá o camarão. Isso é malandro, hein? Vem de meu produto, vem de meu produto. Não, 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 não. Vai pra japonês, rapaz. Não faia. Vamos falar. Ô, menina, pegou. Leva nós num lugar ruim de artificial, pra quê? Ele fala, eu vou fazer meu nome hoje. Hoje eu vou fazer meu nome. Agora que eu saquei o... Filhinho, metendo no... Eu vou pegar, eu vou pescar na isca artificial, galera. Eu vou chamar o C pra ligar. Olha lá. Ô, Renato. O que que aconteceu aí? Fala de novo, que eu não tava filmando. Ó, Camaro, que chamou de convidar a gente pra pescar de artificial, né? Certo. Aí ele falou, vou levar os caras num lugar ruim, monto três varinhas de mão e faço meu nome. Olha lá. Olha que malandro, véia. Pensa num cara malandro. E eu não conhecia esse lado do cara, não, mano. Olha a varinha, ó. Olha a varinha, ó. Já foi tá cheiro, já. Deixa eu colocar até um ângulo maior. Deixa eu valorizar o peixe, mostra aí logo. Tá no chão. Não, tá valorizando ainda. Não, pegou no relo ainda, olha lá. Ah, não. Olha lá, é relo, é relo. Não, 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 não. Não pegou a boca nem, né? Agora eu vou ferrar o cara. Eu tô aqui na malandragem, que quietinho aqui, sabe? Pensa, falou. Aqui não é relo, né? Não, aqui é perro. Então, vamos fazer problema na sua massa. Ele tá jogando minha massa, mas pegou no relo. Ah, ô louco. Eu sei querer ouvir, mas fiquei bem quietinho. Tem uma, duas, três câmeras, fiquei bem na... Ah, por isso que ele tá demorando pra tirar o peixe, gente. Ah, não. Agora não, rapaz. Agora o cara zoou mesmo, hein? Ah, dublê, velho. Aqui é o Pimassa Japonesa, Carlos Pancieri, parceiro Renatão, sai aqui. A prova tá aqui. Olha lá, olha o peixe aí, ó. Capô não, tá aqui. Ufa! Ufa! Vai embora? Tá aqui? Deixa embora, rapaz. Capô como? Não, soltou do rabelo, é. Olha aí. Ai, caramba. Agora sim, né? Agora honrou, agora honrou. Agora foi na boca. Rapaz. Ó, ó. Ih, hu. Misericórdia. Deus do céu. O cara mostra que pega peixe aqui, gente. O cara fez isso de propósito mesmo, gente. Tá dando mal, mano. Olha lá, querendo pegar a terceira. Olha lá, massa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tira aqui, sabe? Não, eu sou mão de alface. Não, aproveitar a ceba, filha. Deixa eu botar aí, meu filho. Ô, você já pegou a outra também? Não. Essa foi na boca, mostra pra galera. Ah, ah. Agora você pode falar. Mas vocês vêm ligando a câmera, eu falei, viu? Vai, 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 vai. Nossa, foi no beiço, vai. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Pela boca, vai. Pera aí, pera aí. Vamos ver, vamos ver. Ah, aqui, ó. Olha aí, ó. Nosso almoço, viu? Ó, o almoço aí, ó. No beiço, ó. O evite tá garantido. Agora vamos fazer a propaganda do cara, calma. Isso aí, galera. Olha que show de bola. O melhor pescador de tilápia do Brasil. Ó, ó. Aí, ó. Pera aí, deixa eu tirar uma foto. Deixa eu ver? Fala aqui, então. Fala aqui, né? Chama. Vai lá, amor, do lado dele. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Tira o f*** dele. É, ele tem que brilhar. O cara tem que brilhar, entendeu? Gente, a pose dele é de taxeiro total, cara. Olha lá. Agora faz os outros chorar. Olha lá, faz os outros chorar. Olha lá. Vixe Maria, quase morreu. Não é nada. Daqui a pouco ela volta. Ih, morreu. Pronto. Essa massa aí foi, cara, japonesa mesmo, certo? Massa japonesa. Fiz só na boquinha. Então, mostra aí pra mim também a massa, então. Pra quem não conhece. Ó. Galera, massa japonesa, tá? Tem massa de tamba, massa de tilápia. Ó, Renatão. Chegou aqui, ó. Muita massa. Mostra, gostei. Ó, tem as furadinhas também, daqui a pouco a gente vai colocar também. Ó. A Banzai. Que legal. Ó, as que eu usei foi essa daqui, ó. Ó, a massa de neptilápia e a quebra-queixa. Usei as duas juntas, o resultado tá aí, ó. Dublei aí, ó. Valeu. A Banzai pediu pra mim montar pra ela. Ai, a minha boa.